Tomar cuidado por aqui. Famigador. Tomar cuidado por aqui. Tomar cuidado por aqui. De nuevo, no estaba escuchando cosas. Buenas noches. 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 Tomar cuidado por aqui. Buenas noches. 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 Jesus, Jesus. Clear, I guess. They're attacking! Who's the cop? Shhh. Jesus, Jesus. Go! Nós temos inimigos dentro da área. Conecte! 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 Nós temos inimigos dentro da área. Conecte! Ok E o DJ, put a nidda back to the record baby and give me this right now Give me that, come on, give me that, make some noise out there Yeah, come on, come on, yeah, yeah, put a nidda back to the record baby and give me this right now Yeah, give me that, come on Make some noise out there Yeah, come on, yeah, it's been close Yeah, come on, yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Well, rapaziada, esse video aí eu fiz em especial meus 17 anos, man É meu aniversário, então eu fico muito feliz por ter vocês junto comigo nessa caminhada E pretendo crescer bastante esse ano E muito obrigado a todos Nesse momento eu tenho 240 inscritos e pra mim isso é muito especial Muito obrigado de verdade, vocês são foda